Cães para farejar pessoas infectadas com o coronavírus. O exército da Alemanha está a desenvolver um projeto iniciado pelos cientistas da Universidade de Hannover, em que os canídeos detectam o cheiro provocado pelo SARS-CoV-2. Num teste, os cães conseguiram detectar 94% de milidos amostras com saliva ou secreções respiratórias. No entanto, ainda são necessários mais estudos de forma a perceber a eficácia. Os testes foram realizados com amostras químicas inofensivas. Resta saber até que ponto os cães podem fazer em contexto real e se conseguem distinguir um vírus de outro, como o da gripe. O estudo foi publicado na revista científica BMC Infectious Diseases no dia 23. O exército alemão treinou numa semana 10 canídeos para realizar a tarefa. O princípio não é novo. Atualmente já são usados cães para detectar tipos de cancro e hipoglicemia diabéticos.